Oi, agora ela chega primeiro. Oi, famílias Fortuna, tudo bem por aí? Hoje é um dia muito especial, acabou de chegar o carrinho da Bianca, filha, agora você tem carrinho. E eu tô super empolgada e nós vamos abrir juntos porque a gente tinha combinado que tudo que chegasse de novo de especial para a Bibi, a gente ia abrir junto. Bora lá conhecer o carrinho da nossa poliulhoquinha? Vem com a gente! Para tudo, tava editando esse vídeo e vi que eu esqueci de falar que agora a Bianca tem Instagram, isso mesmo, a Bianquinha que tá na barriga. Fiz um Instagram super legal, super divertido pra ela, espero vocês lá, arroba Bianca que é meu oficial. Gente, eu já tô muito empolgada, sério, esse carrinho era um sonho, foi um presente da vovó Cidinha, que é minha mãe. Mãe, te amo muito, muito obrigada por tudo, né? Não exatamente só pelo carrinho, mas por tudo, você é muito importante na minha vida e eu te amo demais. E agora eu vou mostrar pra todo mundo. Ai meu Deus! Ele é branco, foi muito difícil achar o branco, tava em falta. Estou levemente perdida na montagem, mas vamos lá. Porque vem todo, uma roda, outra roda, e aí, doutor. Família, se fortuna? Ó, dei uma montadinha só na estrutura, agora eu vou ver se eu consigo fazer a montagem das rodas. Gente, é um pouco mais difícil do que eu imaginei, mas bora lá. E aí, a primeira já foi, tem mais três. Disse que tinha que ouvir um clique, eu não ouvi clique nenhum. Bora continuar? Família, se fortuna, eu consegui montar a base, agora vamos colocar o assento. O assento foi tranquilo pra colocar, abaixar pra vocês verem. É meio esquisito, eu não confiaria em colocar uma criança aqui agora, mas vai melhorar. Ah, tá melhorando, hein? Tcharam! Tcharam! Família, se fortuna. Acho que eu consegui sozinha, hein? Ó, eu não sei se eu não consegui encaixar só, eu pedi esse lado aqui da capota, mas aí depois eu vou pedir ajuda das universidades, porque tem que fazer muita força e eu vi e não consegui encaixar. Mas foi a única parte. O restante, ó, agora eu já confio em colocar uma criança aqui. Gente, não é perfeito? Eu tô apaixonada. Esse carrinho é meu sonho e ele é lindo. Ele é muito maravilhoso. Eu não tenho nenhuma boneca hoje pra testar, senão eu já ia colocar aqui. Gostaram? Se você gosta desse tipo de vídeo, poxa, não esquece de deixar o seu like e colocar aqui nos comentários pra mim o que você achou do carrinho da nossa princesa Bianca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!